Essa é uma pergunta muito interessante, especialmente hoje, né? Porque recentemente a indústria nacional começou a misturar carboidrato na creatina com o objetivo não de te ajudar, mas de baratear o custo do produto e aumentar o lucro deles, tá certo? Carboidrato a gente não precisa comprar em pó. Arroz é carboidrato, banana é carboidrato, aveia, batata, entende? Então você não precisa da adição de carboidrato na creatina. O que eu sugiro pra você, porque é absolutamente confiável, a creatina da Belflora, tem um contato aqui embaixo, tá? Quando você compra a creatina da Belflora por preço justo, você vai receber uma cópia, um xerox do laudo de pureza, de 99,5% de pureza, que a Belflora trabalha só com creatina puríssima, tá bom? Então, confiança nessa área é tudo.